E o Zonitas, bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Porque aqui no laboratório a gente não dorme, a gente tá aqui pra atualizar vocês 24 horas por dia Mentira, eu dormi, acabei de acordar e eu vi que tem umas novidades aí sobre a nova campanha que vazou ontem A Yumi, a suporte gatinha do League of Legends Então, vamos falar um pouco sobre essas novidades Vazou duas habilidades dela e vazou também animações dela em game Finalmente, hein? Eu tava animado pra ver como que ela seria em game mesmo, né? Porque a gente já tem umas prints, mas é a mesma coisa, a gente quer ver elas se movimentando, né? Bom, antes de mais nada, deixe seu gostei no começo do vídeo pra ajudar esse canal a continuar crescendo Se você ajuda demais a gente E não esqueça de se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia Até faltou voz aqui, hein, clã? Será que esse é um destino aí? Um aviso pra vocês? Se inscreva no canal do laboratório, senão vocês vão ficar sem voz também Bom, vamos lá Ontem à noite vazou, né? Duas habilidades e também vazou essas animações Eu vou colocar as animações na tela, a gente vai conversar um pouco sobre elas Depois a gente fala sobre as habilidades, ok? Então, vamos lá Primeira animação que vazou Essa animação do livro, né? Carregando o gatinho E aí eu falo pra vocês, né? Quem nunca fez isso com o seu próprio gatinho? Me pergunta até, né? Se esse livro vai ter vida própria ou alguma coisa do tipo Tem algumas pessoas discutindo que a Yumi, ela não vai ser uma Yordle Que ela vai ser uma personagem gatinha mesmo Ou... Que nem, por exemplo, acontece com a Twitch e outros personagens, né? Que acabaram se transformando Eram animais comuns que acabaram se transformando em coisas mais importantes Épicas ou até mesmo ganhando mais inteligência É, isso existe no League of Legends Então, faria bastante sentido Até porque ela não tem muitos traços de Yordle Ela tem mais traços de gato mesmo Você olha pra ela, você vê um gato literalmente, né? Tira essa antena que ela tem na cabeça Essa antena estranha, né? Então, a gente vê... Provavelmente essa é a dança dela, eu imagino que seja Porque é uma animação muito longa Pra ser, sei lá, um taunt ou alguma coisa do tipo Agora a gente tem um taunt, provavelmente, né? Porque ela espirra, né? E ela espirra algum pozinho azul ali, não sei o que que é Bom, ou ela cospe... Aliás, ela não espirra não, vacilei Ela cospe uma bola de pilo mesmo Bom, essa personagem, pelo visto Ela tem muitas referências a gatos no geral, né? A Riot tá colocando muitos memes Muitas coisas do tipo na personagem Até porque a internet é cheia de memes de gato, né? Saiu uma imagem nova também Que eu vou compartilhar com vocês Que é essa daí que tá aparecendo na tela Que é basicamente ela olhando pro livro Com aquela moldura de pão na cabeça, sabe? Eu não sei se você já viu Mas tem pessoas que fazem... Pegam pão de forma, né? Pegam aquele plus vita ou pulmão Depois de onde você mora E colocam a cara do gato ali Não me pergunte por que as pessoas fazem isso Não faça a mínima ideia Mas isso é um meme na internet Algumas pessoas fazem isso Tiram foto do gatinho e acham engraçado Agora eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Você sabe o Neon Cat? O Neon Cat, né? Você olha pra ele e pensa É um gato com corpo de pão E não faz muito sentido Mas então É porque o Neon Cat ele tem um corpo de gato Só que é como se ele estivesse com a carinha ali no pão Entendeu? Então presta atenção Ele tá tipo com um colar de pão E o pão tá cobrindo o corpo dele Eu não sei se foi tipo o interesse deles fazer Como se parecesse um corpo de pão Ou coisa do tipo Mas por o Neon Cat ser um meme Que viralizou de uma maneira muito simples Eu acho que eles não iam tentar fazer algo muito complexo ali E talvez tenha ficado um pouco diferente do que eles imaginavam Mas a ideia principal é essa Esse meme aí do pão Que você mete a cara no pão basicamente do seu gatinho E as outras imagens que a gente já tem, né? A gente tem essa imagem aí dela correndo Provavelmente saindo da base com velocidade Ou quando ela estiver em movimentação alta E depois ela saltando no livro Essa dela saltando no livro Não sei se tem relação com aquela do pão Talvez seja um pedaço de uma ou outra E também tem uma coisa interessante, né? Que eu já comentei com vocês sobre portais e coisas do tipo Bom, acontece que a gente tem duas habilidades dela agora, né? O youtuber que vazou essa campeã Não sei como ele vazou Mas algumas pessoas assistiram o vídeo dele Pra tirar essas prints Pra fazer esses gifs e coisas do tipo E pegaram a thumbnail dele, né? Que é tipo um guia de como jogar de Yumi E lá tem algumas das habilidades dela, né? Mostra as habilidades dela no... Ali embaixo na thumbnail, né? E esse youtuber é o Nasty Ele é um youtuber bem pequeno dos Estados Unidos Ele tem 35 mil inscritos E como que ele vazou? Ele foi lá na Riot, né? Ele jogou com a campeã Ele gravou, né? O jogo com a campeã E aí ele ia lançar junto, né? Com o... Basicamente ele ia lançar a campeã Junto com os negócios dele lá Junto com os lançamentos, né? E a parte interessante seria justamente isso, né? A Riot tem esse programa de parcerias Com criadores de conteúdo Justamente pra dar essas coisas Eu gostaria de ver isso aqui no Brasil A gente não tem esse tipo de convite aqui no BR Infelizmente Tipo, de um criador poder ir lá na Riot E gravar e coisa do tipo Os americanos fazem muito isso E eu acho que é uma coisa que eles vão diminuir Porque é o terceiro campeão que vaza assim, né? O primeiro foi o Pyke O segundo foi a Akali E agora a gente tem a Yumi vazando Todos da mesma maneira, inclusive Os três personagens vazaram Porque alguém foi e colocou o vídeo no YouTube E acabou colocando de uma maneira Que não... sei lá Tipo, colocou como unlisted, né? Não listado Você pode assistir o vídeo não listado do YouTube E o privado que você não pode Aí, sei lá, qual é o esquema Mas sei que a galera tem que tomar cuidado com isso aí Pra não se ferrar, né? Bom, de qualquer maneira Vamos falar das habilidades Que eu tenho certeza que você deve estar morrendo de curiosidade E reclamando, inclusive Por eu ter demorado tanto pra falar sobre isso O W dela Ela se torna um target Ou seja, ela não pode ser atingida Enquanto ela tá com o W ligado E ela gruda num aliado, né? Você pode apertar novamente Pra usar um dash pra outro aliado Igual o Rakan, sabe? E você pode usar as suas habilidades Quando você tiver grudado num aliado Mas você não pode dar ataques básicos Você pode buffar também, né? Algumas pessoas falaram que buffa o aliado Mas a gente não sabe muito bem como vai ser esse buff Essa é uma habilidade que eu acertei Eu fico feliz por isso, sabe? Eu já tinha comentado sobre isso com vocês E quem assiste o laboratório atento Sabe que essa é uma habilidade que eu venho falando há muito tempo Que não tava no League of Legends E que provavelmente ia acabar chegando com o tempo, né? Porque é uma habilidade bem interessante, né? É uma habilidade legal se você for aí E desenvolve um estilo de jogo bem interessante A questão é Será que isso buffa a velocidade de ataque Ou alguma coisa do campeão Ou será que diminuiu o tempo de recarga dele, né? Que nem a gente tava falando sobre a questão do Remake da Karma Vamos ver qual vai ser Tô bem interessado pra ver como essa habilidade vai funcionar Então, o W dela Mais ou menos vai fazer com que ela se torne imortal Por algum tempo, né? E aí eu me pergunto Se você matar o campeão que ela tá grudado Será que ela morre também? Aí o cara pega um double kill direto Porque é meio que eu tenho uma habilidade Onde você literalmente não pode ser atingido pelo adversário, né? E mesmo, tipo, pensa assim Você tá na rota inferior Você gruda no seu aliado Você pode curar ele Provavelmente ela vai ter alguma habilidade de cura E ela não pode tomar pouco E ninguém pode bater nela Tipo, é muito estranho esse estilo de jogo É muito bizarro, né? Eu não sei se é real também, né? Eu não sei O cara falou lá no Reddit da Yumi Que já criaram um Reddit pra ela Que ele assistiu o vídeo, né? Ele compartilhou esses GIFs Então eu imagino que ele tenha um pouco de propriedade, né? Porque se ele tem os GIFs, né? Da personagem se movimentando Provavelmente ele deve ter visto mesmo Ele não lembra as outras habilidades Mas ele lembra dessas duas especificamente Bom Agora vamos falar do Ultimate dela Que eu achei bem legal, hein? O Ultimate dela Ela lança sete ondas Que dão dano em área Sete ondas basicamente Não vai ser que nem a onda da Nami Então eu acho que tá mais pra aqueles hits da Kayle Sabe? Que ela cria um arco, sabe? Bate naquele arco Então Essas sete ondas Elas causam dano em área A adversários, né? Não tá escrito se é Minions Ou se é Campeões Mas de qualquer maneira Eu imagino que sejam Campeões especificamente Se o adversário for atingido Por três ondas em sequência Eles são enraizados Bem legal Principalmente que essa personagem Vai ter um enraizamento em área Bem legal mesmo Mesmo, 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 mesmo A questão vai ser Será que é difícil acertar essa habilidade? Porque pelo que ela faz Eu imagino que seja assim E como eu falei pra vocês Ela vai causar muito dano em área também E aí você pode se movimentar E usar habilidades Enquanto você ulta Tem vários Campeões Que tipo Pode se movimentar Enquanto estão usando habilidade Como por exemplo O Atrox Tem um esquema assim, né? O Rumble Também tem um esquema assim E basicamente Conforme você vai usando Essa habilidade Você vai causando esse dano Você vai se movimentando Para os lados Indo para cima E coisa do tipo Então fica mais fácil Que você atingir As ondas no adversário E conseguir combar ele De uma maneira mais fácil Bom Além disso Você também pode Ultar no seu aliado Não estou falando Que você vai ultar O seu aliado E ele vai tomar dano Em enraizamento Ou ganhar algum buff Mas estou falando Que você pode ultar Quando você está Dentro do seu aliado Então se você estiver Dentro do seu aliado Você pode causar Esse dano no adversário E também Enraizamento Aí fica a questão dele Tipo Você começa a ultar E aí é como se o personagem Tivesse ganho uma habilidade a mais Imagina o Graves Por exemplo Ele vai ter O dano dele Mais o dano da Yumi Mais o atordoamento Barra enraizamento Que a Yumi pode causar Isso é muito interessante De verdade Eu achei bem legal Esse vazamento Bom Uma coisa que me deixou triste É que vazou pelo LPP Geralmente vaza Pela Riot Esses campeões Eles vacilam Lá nos lançamentos Eles lançam Sei lá Na Coreia primeiro Ou na China A China sempre vaza A China e o Vietnã São os campeões De postar Antes da hora Mas dessa vez Foi um Criador de conteúdo E eu espero Que isso não influencie A nossa relação Com a Riot Porque Por mais que tenha Esses criadores Que vacilam Que furam O embargo Que acabam postando Coisa que não devia A gente sempre Estar aqui Tentando fazer O melhor trabalho Possível A gente trabalha Com a Riot Há muitos anos Eu trabalho Com a Riot Já vai fazer Mais de 4 anos Eu tenho Trabalhado com a Riot Desde o comecinho Do laboratório E eu tenho Uma relação Muito boa Com ela Eu acho Uma empresa Muito legal Aqui no Brasil Eles dão Um suporte Muito bom Para os criadores De conteúdo Deles Aqui no Brasil Especificamente Eu vejo Muita gente Reclamando Mas a Riot Ela não vai Te buscar Mas se você Buscar ela Ela vai estar De braços Aberto Para você Então Eu espero Que isso Não influencie Negativamente Principalmente Porque nós Brasileiros Não recebemos Esse embargo A gente não recebeu Essa personagem Para falar Sobre ela Com antecedência E nem convite Para ir lá Jogar na Riot Não sei se tem Alguém Com embargo A gente só Vai saber No dia Porque não Pode falar Então pode ser Que alguém Tenha ido Lá Jogado Com a personagem E gravado Alguma coisa E vai lançar No mesmo dia Do lançamento Delas Mas enfim Fico bem triste Que tenha sido Um criador De conteúdo Especificamente Mas de resto Gostei de ver A nova personagem Achei ela Legal pra caramba Estou bem animado Por um estilo De jogo Diferente Talvez Ele não faça Muito o meu estilo Mas É uma coisa Que eu estou esperando Com certeza Bom Muito obrigado Para assistir esse vídeo Um grande abraço Um grande beijo Meus amigos E até depois